O rap você nunca vai ganhar, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Nemo se o rap doer, vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Você tem que sinuar, mesmo se o rap doer, então você tem que matar Nemo se você morrer, e você tem que rimar, mesmo se você tomar punch Se o rap doer, o contrato vai doer bastante Ou seja, eu faço a rima, não exalta, por isso que eu não sei samba, mas eu tô em alta É, é o Marcelinho, você não é carioca, pô, você não tá em falta Você é um jogador, mas o campo que eu jogo é só o meu pai que faz falta Tá me entendendo, eu trago a filosofia da minha vida Eu trago a rima, eu trago o flow, trago a métrica e a disciplina Trago a métrica, a disciplina, muda o clima, você nunca vence Não troca, eu não sou carioca, ele mostra o Guaçu, eu sou baixazense Brasil e Santa Rita é outra região, outro município Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar, tem que entrar no seu início Você sabe o que a gente faz, dessa forma que eu tô falando E você não tá improvisando, ninguém tá meando, você rimando Você tem que se matar, só nem tinha que morrer, então é só aprender Claro que se um dia eu cair, eu vou cair atirando E tem que falar o que você quiser Com a sua fé, você pode até ganhar Mas agora tem ralé Então você tem que aprender Claro que tem que doer Se eu nunca perder, como que eu vou receber? Muito barulho pra esse primeiro round de tropa E do meu lado esquerdo tá me amando Samuca Muito barulho pra quem gostou da remia do freestyle do Samuca Família Diferentemente do meu lado direito, tá me amando Marcelinho Muito barulho pro freestyle do Marcelinho Família Samuca 1 a 0 Levanta a mão, só pra quem gostou do freestyle do meu mano Samuca Marcelinho 1 a 0 Pô família, é sobre isso, tá ligado mano, se tu achou que foi o MC Tu grita pra ele mano, se achou que o outro só bate palma, tá ligado Tá com medo de gritar Vamos que vamos, Burk Quem não veio pra pateia vai pra puta que foi o MC Quem não veio pra pateia vai pra puta que pariu Mas se para no rio, mas se para no rio Quem não vê o papaterra, papaputa que pariu Mas se para no rio, mas se para no rio E vem o povo, povo, povo Mas se para no rio, mas se para no rio Uma batida não é comida, você vira presunto E se o assunto é que está aí, é balão em campo do assunto Todo mundo junto, isso aqui é um conjunto Quem não vê o papaputa que pariu Pode ir e leva um sábado pra junto Pequenina é uma rima, não faz nem fim, não tome o que você faz Se perder o seu gás é só rima de casa, você traz É um taterra, o sué dos outros Esse cara, ele é escroto Canta devorada no seu caderno Que quando você botou pra fora, ela pegou fogo E eu sou uma água que estou apagando esse incêndio É um prêmio, eu sou um gênio E eu estou me jogando do branquinho Finali essa batalha e a sua vida na mão E o Samuca termina como um campeão Dá um corpo no chão E é por isso que você não entende com o corpo no chão Porque eu sou amarechal, se você me enterrar, eu vou ouvir a serpente Você não me entendeu Por isso que eu sou alho Você não viu, vou botar o puto que sai pra mim Você vai pra merda do caralho E é por isso que eu ouvi te bater Você quer vir rimar Tipo o fogo vai aquecer Você vai perder e vai ser de noite É porque o caderno é de decorada É seu nome do decidonte Você vai perder e vai ser pra mim Independentemente se é o Dream ou o Marcelinho Muito barulho pra esse segundo round, tropa Do meu lado direito tá meu mano o Marcelinho Muito barulho pra quem gostar da Rêmio Cristal e do Marcelinho Tropa E do meu lado esquerdo tá meu mano o Samuca Muito barulho pra quem gostar da Rêmio Cristal e do Samuca A família Marcelinho botou um a zero Samuca botou um a um Vamos dizer aonde O que acontece aqui? 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 O Marcelinho bateu no atabaque Eu te ganho tantas vezes de você virar um pato Chega a fazer quack Eu vou chegar fazer quack Independente, man NIH numa rap Eu tô rimando muito, pareço um veico E é ou서 nunca chega a fazer trap Você faz trap Mas agora você que vai pro canto De fato eu posso ser um pato Mas eu só deixo de pato no meio do campo, fazendo gol O Samuca, ele se perdeu, foi hoje, botou o meu nome no Death Note E foi o Caderno que morreu Caderno que morreu, e é por isso que agora é parada Como se o Caderno que morresse, se a nossa publicatura fosse tão pesada Você falou que o Alexandre Pato, só que agora tá de brincadeira Eu tô na rinha, Alexandre Pato, sua cavadinha afundou na carreira Mas você se perdeu, no final você se fudeu Alexandre Pato, ele não tá cavadinha Somos todos loucos, e nós somos Abreu, entendeu? E agora você tá no louco, a divisão a sua é segunda Nesse início eu te bota o fogo Como que você vai botar fogo, e é por isso que eu sou um rodo Tá ligado, você bota fogo na batalha, não faz, vai ser um sêmio glorioso Você sabe que você vai perder, e é por isso tal só Você é o Corinthians, em céu de Uru, o gavião não voa Ele não voa, meu voz de voa, essa situação é precária Eu posso ser horroroso ou orgulhoso A minha estrela sempre vai ser a solitária E a solitária é dentro de você, por não ter epiderme Porque você tá dentro da barriga, sem rei Solitária é só verme Solitária é só verme A barriga é como fosse o ego E é por isso que você é moleque E mano, mano, você foi soberbo Sabe por quê? Que agora você vai morrer Você é solitário, não é porque você é foda Porque é o planeta que agrava você Eu não sou um planeta Eu me sinto mágico, eu me sinto prático, eu envio planetas O meu nome é Galactus Entendeu? Eu não sou super herói Esse cara é só playboy No Brasil, você me odeia Celinho é um herói Muito barulho para esse terceiro round, dropa Só pelo terceiro round Quem gostou do terceiro round do meu mano, Sabuca Barulho E do meu lado direito tá meu mano, Marcelinho Muito barulho para quem deixou o terceiro round do Marcelinho, dropa Marcelinho para a próxima E do meu lado direito tá meu mano, eu vou te dar uma boa 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 boa